Moçada na estrada Eiii gente Nós estamos há mais de 4 horas na estrada Com um guia de ferro E é muito um homem nessa banda Então a galera tá comendo Deixa eu ver quem que já pegou o sanduíche Você né, Géu Já comeu? Comeu já Cadê? Doce E o sanduíche? Ó Um sanduíche desse tamanho com o que? O que tem? Tá de porco, alface, tomate, queijo, ovo Pins Se esse povo me convém É um porco inteiro no pão dele Mas ó, graças a Deus A van tá bem, se confortável Com o neném O pessoal no Twitter tava variando Mas eu tô viajando aí Com o neném diz que tá tudo a benção, gente Eu sou o amor dão, mas que Deus me deu Deus tem me dado força pra trabalhar Pra me inspirar Esse canal de Deus E eu não abro mão Seja onde for, eu quero chegar Então daqui a pouco a gente tá aí em Morragudo E a estrada Tem um longo caminho pra gente chegar E você tá aqui comigo Vou comer, tá bom? Beijo Eu acho que eu não vou encarar isso aí não, gente Senão Senão vira uma mãe bolão Vai tirar o que? Mamãe bolão E esse docinho aí? Docinho, docinho Biscoito, muito queijo Eu não sei onde que a gente tá Onde que a gente tá, amor? Qual cidade que é? É, cidade Piui, 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 sexy Chega Melhor parar por aqui Tchau 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 Tchau